Você que adora novidade, você que tem bom gosto, então venha babar, porque as novidades da Imartan estão um arraso. Olha amiga, por falar em decoração, a Imartan estudou, pesquisou e ela está lançando um produto cientificamente comprovado exatamente para essa estação, com textura ou edredom. Para essa estação, o peso, textura, maciez, o tecido que tem tratamento anti-acro, anti-microbial, por isso ele é absolutamente anti-alérgico. E falando em decoração, durante o dia você vai ter seu quarto exatamente assim, maravilhoso. E à noite você vai ter aquele conforto que você vai dormir muito melhor. Por apenas? O casal, minha amiga, apenas 4 parcelinhas de R$ 11,90. Agora se você gostar daquele fofão que você tem ar-condicionado, você tem também aqui na Imartan os edredons fofão por 4 de R$ 11,90. Perfeito. Agora, para completar a decoração que nós estamos falando, nós confeccionamos também posta-travesseiro matelado com o mesmo tecido do edredon por apenas, gente. Somente... 4 parcelas de R$ 2,90 cada. Cada um. E aí, minha amiga, nós temos outras e outras ofertas para você impedir, como eu digo sempre, venga com um carro grande ou uma perua, porque aqui na Imartan você faz o melhor negócio em cama, mês e banho. E a novidade que você adora, você encontra na Imartan em vários endereços. Shoppings tem no Morumbi, Centro Norte, Vila Lobos, Metrópole, São Bernardo do Campo e Anália Franco e Tatapé. Tem na Avenida Ibirapuera, Avenida Pacaembu, Celso Garcia e na Rebouças. Estamos esperando você, minha amiga. Carro grande ou perua, um pouquinho de dinheiro, é um montão de mercadorias que você leva.